E vai, vai, se adianta quero nada contigo Não pode confundir o coração de bandido E vai, vai, se adianta quero nada contigo Não pode confundir o coração de bandido Com a tropa da Disney é o famoso toque sai Com a tropa da VJ é o famoso toque sai Hoje tu fode com o Bill, amanhã não fode mais Hoje tu fode com o Gabigol, amanhã não senta mais Hoje tu fode com o Chocolate, amanhã não fode mais Hoje tu fode com o Cria, amanhã não fode mais Hoje tu fode com o Showman, amanhã não fode mais Hoje tu fode com o Bill, amanhã não fode mais Hoje tu fode com o Gabigol, amanhã não senta mais Hoje tu fode com o Chocolate, amanhã não fode mais Hoje tu fode com o cria, amanhã não fode mais Hoje tu fode com o showman, amanhã não fode mais Se adianta quero nada contigo, não pode confundir o coração de bandido E vai, vai, se adianta quero nada contigo, não pode confundir o coração de bandido Com a tropa da Disney é o famoso toque e sai, com a tropa da VJ é o famoso toque e sai Hoje tu fode com o Bill, amanhã não fode mais Hoje tu fode com o Gabigol, amanhã não senta mais Hoje tu fode com o chocolate, amanhã não fode mais Hoje tu fode com o cria, amanhã não fode mais Hoje tu fode com o showman, amanhã não fode mais Hoje tu fode com o showman, amanhã não fode mais Hoje tu fode com o Bill, amanhã não fode mais Hoje tu fode com o Gabigol, amanhã não senta mais Hoje tu fode com o Chocolate, amanhã não fode mais Hoje tu fode com o Cria, amanhã não fode mais Hoje tu fode com o Showman, amanhã não fode mais Hoje tu fode com o Showman, amanhã não fode mais